Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a Thayane e hoje vamos começar mais uma prática de Yoga. Hoje nós vamos fazer uma meditação com o Om contínuo, com o símbolo do Om que está aqui, que eu quero que você visualize bem, para quando a gente fechar os olhos para meditar, você só pense nesse símbolo, então preste atenção em cada detalhe, em tudo que você conseguir absorver dessa imagem. Está legal? O Om, ele é o som do infinito, falam que ele é o que rege o universo, a partir do Om, tudo começou, então por isso essa importância tão grande do Om, tanto no mundo do Yoga e em várias pessoas também que acreditam nisso, que sentem essa força, essa simbologia, tá bom? Então eu quero que você sente-se numa postura confortável, pode ser na cadeira, encostado na parede, no chão, pernas cruzadas ou não, eu quero que você se sinta bem confortável, tá legal? Então eu quero que você coloque sua mão direita sobre a esquerda e ambas em cima da sua perna, onde você conseguir, tá? Esse é um símbolo, é uma mudra, que é o símbolo de Shiva, ele traz aquietamento para a gente conseguir fazer essa meditação mais tranquila, tá bom? Então eu quero que você inspire profundamente e ao expirar, a gente vai pronunciar o Om, tá? Vamos fazer isso três vezes. Inspira. O Om. O Om. O Om. O Om. Mantenha seus olhos fechados. Escute esse som ainda reverberando no seu cérebro. O Om. Visualize esse símbolo do Om, entre suas sobrancelhas. E medite, medite, olhando cada detalhe desse símbolo tão importante. Agora eu quero que você... Teste você... Teste você... Mantenha calma. Amém. 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 Retorne. Mas se quiser continuar. Continue. Namastê. E até a próxima aula.